How to sound like a Brit Ou como soar como uma Britânica E a palavra de hoje é Em inglês americano Harry Potter E em inglês britânico é Harry Potter dois exemplos My favourite Harry Potter book is The Goblet of Fire My favourite Harry Potter book is The Goblet of Fire I read Harry Potter when I was 15 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 Tchau.